Ora viva, seja bem-vindo ao nosso programa Podcast Interativo, programas que prometem muita diversão e acima de tudo muito conhecimento. Para deixar o programa mais dope, tenho como convidado o artista musical Nápara. Olá Nápara, seja bem-vindo ao programa. Yo, sou o São Chififari, que te põe Napa. Seria que é uma panela de estar aqui. Estou muito grato pela oportunidade. Grato sou eu por ter assistido o meu convite. Eu tenho uma curiosidade para o Nápara. Eu conheço o Nápara em especial pelo nome de Anselmo. Já esse nome, esse nome Nápara, de onde é que surge? Pois é, o nome de Nápara provém da antiguidade, quando eu estava a recargar num comboio com meus niggas. Eu tinha soltado uma barra ali que tinha falado essa palavra aí, Nápara, dali. Depois daquela cena, os niggas tinham me chamando de Nápara, de Nápara. Então, o nome Nápara, eu achei que o nome foi você quem se deu. Mas na verdade o nome, você foi dado por alguém. Pois, pois. Uau, que bom. Então, dando continuidade, Nápara, eu tenho uma pergunta meio que curiosa. Eu gostaria de saber de onde surgiu essa iniciativa de ser cantor. Foi uma coisa que Nápara já nascia com ele. Quando eu crescer vou ser cantor, eu vou começar a cantar desde... Começou a cantar desde PP. Ou foi uma coisa que Nápara fez por interesse de alguma coisa? Pois, eu acho que foi em 2010. 2010. A iniciativa foi por causa de influência de Brades e um pouco de Chiqui. Só que, como há um andar de tempo... Espera, espera. Então, está querendo dizer que o Nápara entrou no mundo da música, primeiro por influência de amigos, o que é normal. Mas tem uma coisa curiosa que o Nápara tocou aqui, por influência de moça. Está querendo dizer que Nápara também é um dos motivos que levou a cantar foi um bocado de mulher. Nesse tempo acho que Nápara não conseguia ter nenhuma moça, se calhar. Eu, não foi o motivo principal, mas sim foi um motivo secundário. Foi um motivo secundário. Foi um motivo que se calhar entrou ali indiretamente. Mas o motivo principal é de que queria ser cantor. Exato. Eu acredito em ti porque, em especial, o Nápara fora de brincadeira é um cantor, em tanto, que precisa de muita atenção. Porque as músicas que ele lança são músicas com mensagem e músicas que, por mim, deveriam ser referenciadas na nossa província. Por fato, Nápara, se nós formos a ver, a província do Nhaça, se calhar, é a única que nunca tirou um artista de referência a nível nacional, a ponto de chegar a um nível de admiração, com artistas que batem em todas as províncias do nosso país. Para ti, no seu ponto de vista, a que se deve ir? Eu fui constatado em muitos desavenços quando a cultura e ameaças são vários pretextos quando a isso a pertence. O próprio governo não apoia. O próprio governo de ameaça não apoia a música, sim. O próprio promotor promove deles por afinidade. E também o próprio artista não se promove e não se valoriza. E também o público é muito arrogante. O público é arrogante em que sentido? Tipo, tu podes estar numa plateia, tu atuares, tem um teu conhecido, o meio, sei lá, aquele gajo está a fazer o quê? Em vez de, tipo, dar um suporte em ti. Nada querendo dizer que o próprio povo do Nhaça tende a ignorar o próprio artista do Nhaça. Outras vertentes, não todo o povo, mas amarelo. Algumas pessoas são seletivas. É isso. Fico feliz em saber isso. Eu, em especial, não tinha conhecimento disso. Mas vamos para a próxima pergunta, que é... O nosso artista do Nhaça aqui, Don K, fez uma música com a participação do Messias Maricóa, que é aquela... Em que a música não teve um bom feedback. Cá na nossa província. Esse que eu tava feito. Então, quer dizer que a própria música não teve um feedback por ser o Don K com o Messias Maricóa. Mas se fosse que é um Messias Maricóa com um A, Z, para que a música poderia ser um estouro para a nossa província. É isso. Ao longo da sua carreira, alguma vez já pensou em desistir? E aí, alguns momentos já pensei. Por quê? Por um motivo. Manifeste. Manifeste, manifesto. Dinheiro, financiamento. A própria cultura também é assim. A própria cultura daqui na nossa província, creio que tá querendo me dizer de que é muito parada. Muito parada mesmo. Porque eu não sei se você acompanhou de que no ano passado rolou uma coisa meio que polêmica acerca de distribuição de prêmios. De prêmios de melhores categorias na província. Mas vamos deixar esse assunto pra lá. Dando continuidade ao nosso programa, eu peço que acompanhe a estreia da música do Nápara. Foi por pouco que será estreada no dia 13 de fevereiro de 2021. Na nossa plataforma de YouTube, que é Drena Vibe Play. E pelos nossos sites drenavibe.com, moziclone.com e sonlua.com. Nápara, peço que fale-nos um pouco acerca dessa música. Foi por pouco. Música que promete, promete bater muito. Pois é. A música foi por pouco retrata das vidas que a gente tinha lá no passado. Então a música é especial, vocês retratam aquilo que vocês viveram. Exato. Se a música fala sobre bebida, vocês bebiam na altura. Muito muito se fala de bebida. Mas você não tem cara de bêbado. Tá querendo dizer que a Mananati também tava a virar manig nesse tempo. O Yang Sombra não se fala. Acho que dormia lá nas famosas cangaras. Tá bem, vamos deixar pra lá. Mas, caro ouvinte, eu aconselho a ouvir essa música. Porque é uma música incrível, fantástica. A propósito, foi gravada pelo qual produtor? Foi feita pelo qual produtor? Yo, foi produzido por DG Neuzo, produza de todos os tempos. É dessa forma que nós fechamos o nosso programa. Peço ao Nápara pra que deixe as considerações finais. Yo, mais uma feita ao do São Jato Party. Eu tô me a despedir. Mandaram a Let's Boy pra todos os meus niggas. E os meus seguidores que têm me dado aquele feedback. Inclusive tu também. Obrigado pela parte que me toca. Mas tem uma coisa. O Nápara se esqueceu de mandar um rala pra essas mostras. Que o Nápara pegou por causa da música. Não, era no passado. Era no passado. É dessa forma que nós nos despedimos com a promessa de voltar na próxima ocasião. Eu sou o Bilal Luiz Tomás. Fique com o teaser e até a próxima. Já tive noites perdidas, babas de tremer e quedas no meu rosto. Dívidas, problemas, consequências. Loucuras e gastos à toa. Família, bretas entre quatro lamentavam da conduta que eu levava. Era feito porco mesmo, limpou. Voltava sempre pra lama. Eu já bebi tantas bebidas que eu não quis beber. Já tive tantas namurradas que eu não quis perder. Mas com o tempo fui deixando a uma vida que eu tava a viver. Minha vida é uma história bíblica que nem a de Paulo depois converteu-se. E se eu tentei sair, mas não dá. E em todos os esforços que eu fazia, voltava ao mesmo lugar. E eu não culpo a ninguém. E esse caminho fui eu a escolher. E não posso negar. Que fui eu a procurar. Consegui sair, mas foi por pouco. Foi por pouco. E aí Foi por pouco.